O que vocês vão me dizer, vão me dar a resposta, ok? Tudor! 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 E não te deixa quieta, nena Quem pode parar, eso que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Com uma mão abrindo Cintura só Dá-me a minha volta E sacude duro Não te quite agora Que tu solo empieza Dove a cabeça E sacude duro Para sacarme locura Morena, rei a minha lada Que vai ficar perado Quero perder o futuro Para sacarme locura Morena, rei a minha lada Que vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Seja morena, loira Vem balançar Cultura, oi, oi, oi La mano arriba Cintura só Dá-me a minha volta Dança-me duro Não te canse agora Que tu solo empieza Mueve a cabeça Dança-me duro La mano arriba Cintura só